Sou homossexual e me sinto perdido. Sei que não posso viver nessa dimensão sexual, mas o que fazer quando isso também atinge a dimensão afetiva? Esse problema, Ricardo, é seríssimo. Eu tenho recebido muitos e-mails, muitos de rapazes e moças cristãos, católicos, com o problema, com a dificuldade da homossexualidade. Tanto assim que eu até terminei de escrever um livro sobre isso. Eu chamei de Homossexualidade e Vida Cristã. Acabei, estou revisando, fui pesquisar profundamente, encontrei inclusive um site muito bom que eu gostaria de recomendar aqui. Se chama, é em espanhol, courag-latino.org. Excelente. Se chama-se courag-latino.org. Excelente. Com matérias de médicos cristãos, homossexualidade, psicólogos, PHDs, entende? Muita coisa, inclusive, eu aproveitei neste livro. Então, o que eu gostaria de dizer para ele, rapidamente, é o seguinte. Bom, primeiro, se você quiser passar um e-mail para mim, eu posso te mandar muito material bom para você ler. Ou acessar, e se sai de outras coisas. Então, o que nós gostaríamos de dizer é o seguinte, que a tendência homossexual não é pecado. A igreja coloca bem claro. O pecado, a igreja considera imoral o quê? A prática homossexual. E como é que você, então, deve viver? Mesmo que você carregue a tendência até o final da sua vida, você pode chegar à santidade, diz o catecismo. Desde que você não se entregue à prática homossexual. E como não se entregar à prática homossexual? É o que eu trato nesse livro. Então, é um livro. Você tem que viver uma vida de uma espiritualidade. Você tem que deixar certas amizades que te envolvem. Isso aí, eu aprendi com os especialistas. Aí, eu fui consultar livros e sites e tal, para chegar nisso aí. Então, é preciso que você viva uma espiritualidade. Reze, fuja das ocasiões. Busque um confessor, um diretor espiritual. Exatamente. Reveja suas amizades. Uma porção de outras coisas que podem ajudar. Obrigado, professor. A Vivi localizou ali o site para nós. É o courage-latino.org. Está aí. Esse site, ele existe em inglês e existe em espanhol. Ok. Deve ter algum link para o site em inglês. Não tem ainda em português. Mas, espanhol é fácil de ler, ele ajuda bastante. Obrigado, professor. Obrigado, Vivi.